Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal que tem uma viagem linda, maravilhosa para o mundo de presentes, para o dia das mães Avon Brasil a gente já está em ciclo 6 aqui na revistinha, mas como eu estou postando aqui final de fevereiro, começo de março ainda estamos no ciclo 3, indo para o ciclo 4, tá bom? Gente, olha só a embalagem lindíssima de colecionador que a Avon lançou para o dia das mães do Far Away Glamour a gente já ama essa fragrância adocicada com baunilha, floral e agora com essa embalagem linda, metade preta, metade dourada maravilhoso para dar de presente e lembrando que dia das mães tem presente com descontos, então bora lá eu vou falar rapidinho, mas lembrando que você pode parar em qualquer momento a revistinha pode ampliar se você estiver vendo do celular para ver detalhes, para ver informações de preço e também pode estar falando com a gente no WhatsApp, aqui nos comentários para que a gente possa tirar todas as dúvidas de vocês vai ter esse lançamento também do Million Luxe, que é uma paleta completa com todas as cores de sombras mais usadas no mundo dicas de maquiagem maravilhosas e ainda tem presente com o necessaire, tá? então vale a pena também e tem os nossos presentes ao concurso, né, que a mamãe ama ganhar que é o luva de silicone, que a gente vive dando para ela por blanca, que a gente adora também, na versão My Essence, que é bem floral, bem gostoso aqua vibe, linha de maquiagem color trend, que a gente adora vai ter três cores de batons para escolher, os mais vendidos Far Away Beyond The Moon, que está sendo um sucesso, o pessoal está gostando muito é um oriental floral tem sabonete de banho e loção perfumada do Far Away Beyond que vale muito a pena também Avon Care, que a gente adora um complemento, né, para lavar a mão e o creminho, luvas de silicone com cheirinho eu achei bem legal isso que eles estão fazendo agora as luvas de silicone com cheirinhos diferentes porque, olha, confesso, eu gosto muito do luva de silicone mas aquele cheirinho tem Renew em promoção tem Love You, mãe, te amo, Love You tem que dar Love You para ela, né tem linha de Renew para todas as idades tem Imari, tem Far Away creminho de mão é linda essa embalagem tem maquiagem Avon com lançamento de pincéis exclusivos, profissionais gente, a gente adora esses pincéis vende bastante pessoal, gosta muito da linha de pincéis Avon tem Petit, Girl Power, Petit Tradicional gente, os presentes estão muito lindos mesmo estou gostando bastante eu só estou achando os preços um pouco salgados eu ainda não estou acostumada com essa inflação que a gente está vivendo então, eu estou, sim, assustada conta nos comentários o que vocês estão achando dos preços dos produtos de beleza aí na sua cidade, na sua região na sua revistinha Avon, Natura conta tudo para a gente eu confesso que não estava preparada para esses aumentos, gente não mesmo eu lembro que tinha batom por 20, 25 caro era 29,99, né e a gente está assim olha só, a linha 300km Surfer o pessoal está gostando bastante dessa versão do 300km vai ter lançamento de 300km Pulse agora em ciclo 4 tem também a linha para casa olha, elas vieram aqui porque a mamãe ama casa, né e casa cheirosa e esses daqui são presentes muito legais eu fiz vídeo desse umidificador ele é lindo, muito fofo vale a pena ver aqui no canal, tá é só procurar o umidificador da Avon Renew Gel Creme super promoção ganho menorzinho grátis gente, esse gel é ideal para todos os tipos de pele, tá não deixa a pele oleosa os Renew de idade, né por idade tem promoção de Renew de 60 a mais tem sabonete tem para a área dos olhos sempre uma promoção super boa fala comigo também tem a linha toda de limpeza gente, essa máscara esfoliante facial térmica, antioxidante vale cada centavo e ela no ciclo 3 estava 39,90 que ela está 43 ainda assim vale cada centavo dela gente, eu amo estou usando dia sim, dia não muito boa mesmo eu até reduzi um pouquinho a hidratação de ficar passando toda hora a creme que eu passava de manhã e de noite a noite que eu esfolio a pele eu não passo hidratante eu deixo só a esfoliação e eu sinto a pele hidratada até o dia seguinte temos aqui proteção solar porque não dá para ficar, né proteção solar tem que usar e agora todas as cores de cuidados faciais para você do roxinho ao azulzinho do verdinho ao vermelhinho do roxinho ao laranja então escolhe a sua cor escolhe a sua hidratação dá para usar de dia e de noite lembrando de dia a gente aconselha passar protetor solar e a para pele oleosa que a gente sempre está com essa preocupação tem promoção também ó, gel facial 15,99 tem o loção facial de tratamento 22,99 e toda a linha que a gente ama maquiagem Avon que página maravilhosa pessoal do design muito linda tá certo que o produto ajuda muito, né olha, tem todas as cores depois eu vou printar essa página para colocar nas redes sociais para vocês saberem as cores eu falei, são as cores mais usadas eles fizeram uma pesquisa e colocaram as cores mais usadas então quer dizer que é uma paleta que não vai sobrar cor lá ah, mas essa eu não uso você vai usar todas porque é científico vocês vão amar cada cor dessa paleta maravilhosa e eles estão aqui o mate com glitter que é ó, com cor todo mundo ama o batom Power Stake mudou a embalagem tá, redondinha igual as americanas a gente tá trazendo tá trazendo coisa era aqui não, na próximo ciclo tem mais lançamento de máscara de cílios então já segue a gente porque vai ter lançamento de máscara de cílios bombástica muito boa mesmo eu já pus vídeo não sei se eu pus vídeo dela aqui no shorts mas vai ter vídeo do shorts gente, é uma máscara bombástica maravilhosa e a gente quer uma máscara Avon não tem como ficar sem comprar essa para experimentar ó, o Volumax ainda tá aqui numa mega promoção 23,19 gente, vale a pena tá comprando vale a pena tá usando no limits gente, é as melhores maquiagens do mundo são vendidas em mais de 150 países Avon tem mais de 140 anos então, gente quase 140 ou mais então vale a pena é uma marca que respeita as consultoras colocou a mulher no mercado de trabalho eu tenho muito orgulho muito orgulho de revender vender Avon representar Avon falar de Avon porque colocou as mulheres no mercado de trabalho a Miss Albi que foi a primeira vendedora de porta em porta ela recrutou praticamente sozinha mais de 3 mil né americanas para vender Avon porque não tinha ninguém vendendo né então pra ela foi fácil né quero ver as executivas de hoje em dia tô brincando não mas é é orgulho mesmo de vender Avon um produto maravilhoso americano com opções maravilhosas para todas as clientes para todos os gostos para todo o mundo olha que lindo esse por blanca não consegui ler o nome dele floral frutal hope maravilhoso então gente já segue a gente tem muita novidade aqui de todas as marcas de todos os catálogos vale muito a pena estar acompanhando esse canal é muita 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 informação tem vídeo aí saindo pelo ladrão há o Pulse aqui que lançou campanhas passadas eu vou continuar falando campanha porque no resto do mundo Avon ainda é por campanha e lá eles tem campanhas mensais então é campanha de janeiro de fevereiro de março com exceção dos Estados Unidos e América Latina que tem as campanhas iguais a gente quebrada assim de 15 20 22 dias em média cada campanha aí a gente acaba tendo de 20 a 21 campanhas por ano então quer dizer quase duas campanhas por mês então é muita promoção muito lançamento muita tecnologia principalmente na área de renil anti-idade assim produtos que não tem concorrência e que estão pertinho de você só comprar na Grazi Cosméticos na loja oficial Grazi Avon barra consultoria barra Grazi Cosméticos ou falar que eu sou revendedora ou falar com a gente também aqui no WhatsApp então vale muito a pena tem produto que a gente sente muito Música O que é isso? O que é isso? O que é isso?